Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 10 de setembro, é uma terça-feira. O tema do nosso programa é a oração de Jesus e a escolha dos doze. Foi depois de uma intensa oração na montanha que Jesus desceu dali e chamou os seus discípulos. Fez a escolha, fez o chamado deles. Meu irmão, minha irmã, graça e paz a você, sua família, da parte de Deus, Deus que é Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Que seu Santo Espírito de amor guie as nossas decisões e os nossos trabalhos ao longo deste dia, para que possamos colaborar na construção do reino de Deus entre nós. No evangelho de hoje, Lucas, capítulo sexto, versículos de doze a dezenove, encontramos uma complementação da escolha dos apóstolos. Lá no início do capítulo quinto, após uma pesca milagrosa, Jesus chama Simão e seus companheiros para anunciar o evangelho da salvação. No texto de hoje, antes de anunciar solenemente o nome dos doze, daqueles que escolheram para formar seu grupo de colaboradores, assim mais próximos, numa clara referência a Israel, porque Israel era formado por doze tribos, as conhecidas doze tribos de Israel. Então, Jesus, ele retira-se para a montanha, ele passa a noite orando ao Pai, antes de fazer o chamado dos doze. Frequentemente, os evangelistas nos lembram a importância da oração na vida e nas decisões de Jesus. Jesus, as suas decisões eram sempre antecipadas pela vida de oração. Sua oração torna-se essencialmente uma comunhão e unidade com o Pai, que muito ama e que ele também ama. comunhão numa escuta atenta, numa escuta de filho, como um filho escuta o Pai, cheio de confiança e também aberto à vontade do Pai. Então, Jesus expressa de uma forma muito bonita quando ele diz, eu e o Pai somos um, existe uma comunhão de vida entre ele e o Pai. E faço sempre o que o Pai quer, a disposição para fazer a vontade de Deus. Assim como nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É interessante notar que Lucas faz questão de dizer que Jesus subiu a montanha para rezar. Não foi a montanha para um descanso, não foi a montanha para um lazer. Ele subiu a montanha para rezar. Subir a montanha significa ir a um encontro do conhecimento e da revelação de Deus. É no monte que Deus concede ao homem conhecer o seu plano salvífico. Somente Lucas coloca a eleição dos doze no alto da montanha. Jesus desceu do monte com eles e parou com seus discípulos num lugar plano. Uma multidão de gente da Judéia, de Jerusalém, de Tiro, de Sidonia, regiões dali, estavam com Jesus. Estavam ali quando ele desce. De agora em diante serão dois grupos. Um grupo maior, que é essa multidão de gente que segue, que aproxima de Jesus, que o escuta, esse grupo maior, que é o grupo dos discípulos, esse grupo maior. E tem um grupo menor, o grupo dos doze, dos doze apóstolos. Ao mostrar a multidão ao pé do monte, vinda a todos os lugares, Lucas destaca a universalidade da missão da futura comunidade, a igreja que vai se formar a partir de Jesus e dos doze. Ao nomear o grupo dos doze, realça a importância do ministério deles como missionários do evangelho de Jesus. Cada um deles tinha lá a sua limitação. Não eram pessoas perfeitas ainda e até mesmo dúvidas de fé eles tinham. Mas foram chamados a aceitar e foram amadurecendo ao longo do caminho. Neste mês da Bíblia, vale lembrar que Jesus encontrava a força do seu apostolado no encontro com o Pai na vida de oração. Ao proclamar o ano da oração, o Papa Francisco nos diz Através da oração, a palavra de Deus vem habitar em nós e nós habitamos nela. A palavra inspira bons propósitos e apoia a ação. Dá-nos força, dá-nos serenidade e até quando nos põe em crise, nos dá a paz. A oração diária, essa que nós devemos fazer, seja ela individual, seja comunitária ou litúrgica, é a expressão da nossa união íntima e fecunda com Deus nosso Pai. Não deixe de rezar, meu irmão. É importante a vida de oração. Nosso programa vai chegando-se ao final. Eu espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a benção do Senhor. Ó Deus, sede compassivo para com o vosso povo e não falte vossa ajuda nesta vida aos que lutam pela vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.